Muito bem, de volta. Estou recebendo a visita dele, que é... Estamos recebendo. Tudo bem? Tudo bem como você está? Tá achando que apresenta aqui, pode chegar assim, entrando. Não, melhor agora, porque... Aqui tem que ter... Não, se vocês quisessem resolver, eu volto depois. Não, não! Eu volto depois. Vem aqui. Tá vendo o que você faz? Você pode ser aqui. Vocês estão tretando ao vivo aqui, vocês se resolvam. Entendeu? Você gosta de enquadramento assim, não viu nada, né? Seja bem-vindo aqui no TVC Agora. Nos traga informações, novidades, fofocas, babados, tudo. Vai. Minha cara Mari, meu caro Israel, estamos vivendo já os últimos instantes do nosso reality show, essa ronda minha. Da preparação do reality show, essa ronda minha. Mas por quê? Meu caro Israel, por quê, minha cara Mari? Porque domingo agora, já começa a montagem. Ai, meu Deus. Então, domingo agora, os nossos parceiros já começam a colocar a estrutura que vai ser montada pro reality show lá na Lojas G. Então, a partir de domingo, 4 da tarde, a gente já dá até esse spoiler, meu querido Israel Espíndola, que nas reuniões que nós tivemos com os candidatos a levar essa motoque pra casa, nós já dissemos o seguinte. Passa lá pra saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, qual vai ser a sua estratégia. Se em algum momento do dia a Lojas G vai fazer sombra em cima dessas tendas. Então, ou seja, o reality começa já domingo, 4 da tarde. Isso aí pode fazer toda a diferença. Com certeza. Vale lembrar que essa questão de você olhar pro clima vai influenciar diretamente na permanência você em cima da motocicleta. Porque não tem água de sombra fresca lá não, meu filho. Pois é. Lá não vai ter ar-condicionadinho pra você ficar se apagando. Lá é no pelo. Pois é. Só rasgando 40 graus, sei lá, em cima. Ó, eu e Fernando Moraes estávamos, né, com todos os participantes. E lembra que a gente falava assim, ó, mande o seu vídeo, participe. Por quê? O mais votado foi quem? O Vitor, certo? Ele vai chegar lá, ele vai falar, ó, aqui bate sol, aqui não bate. Essa posição aqui é melhor, essa não. Ele é o primeiro a escolher a moto dele. O Vitor é o primeiro que vai dar o pontapé inicial no reality. Aí segundo a subir na moto, segunda a subir na moto é Raquel. Raquel vai escolher ali a segunda moto. Pois é. Ela estava toda contente aqui mandando mensagem no Facebook. Estava nos assistindo. Em vez de ir dormir, em vez de descansar, estava aqui. Mas falou que não gosta de dormir. Ela é vigilante. Ela é vigilante, meu amigo. Não gosta de dormir. Mas não dorme, vigilante tem que dormir. Não. Meu cara Israel, presta atenção. O Vitor é pedreiro. O pai trabalha na construção civil. Aí tem resistência. Resistência. É, a gente falou lá da tenda. Não, mas pra que tenda? Vem que atenda, que aí essa moto é minha. O Vitor está acostumado a bater cimento no sol de Três Lagoas. É, então o Vitor é pedreiro, está acostumado já. Tem resistência pra isso. Não, e tem um detalhe. A noite ele faz o quê? A noite ele faz entrega. Olha. A noite é entregador. Então, ou seja, bucha, hein? Vai ser difícil, hein? Vai escolher a moto e ainda tem essas prerrogativas aí. A nossa querida Raquel, ela é vigilante. Não dorme. E o terceiro colocado, quem é? Quem é? Quem é o terceiro colocado? Nada mais, nada menos. O camarada que com dengue, com dengue, bateu 58 horas e ficou em segundo lugar. Sem dengue ele levou a moto. Sem dengue levou a moto. 72 horas de reality. Ou seja, vai estar lá. E é o terceiro a subir na moto. Opa. Então, ou seja, só aí a gente já começa a dificultar a parada. Muito bem. E aí nós temos outros competidores. Vou citar aqui o nome de todos eles. A Cecília Ribeiro, o John Carlos, o Fernando Henrique, que aliás, o Fernando Henrique é caça-prêmio. Partiu de tudo. Já participou até da Fátima Bernardes lá. Tem promoção, ele está dentro. Olha aí. É, quem mais? Renata Gonçalves, Manuel Carvalho, Thalia Martins, Cristo Fermelo, o Vitor e o Silvano, já comentamos deles aqui, a Maria Helena Bernardino, José Elânio Araújo, Raquel Santos, Tamires Vitória Freitas, Fernanda Damasceno, aí temos aí do Reginaldo Oliveira do Nascimento, a Daniela Leite e o Wanderson. Disse que já começou, sabe por quê, meu caro Israel? Já começou o reality. Por quê? Das 18 pessoas, apenas 15 vão subir. Detalhe pequeno. Um não compareceu. Fernando Madeirich. Ó, presta atenção. Entramos em contato, ligamos, mandando um sinalzinho de fumaça, WhatsApp, nota de áudio, ah, vou ver, vou ver, vou ver, vou ver, agora não posso, agora não quero, não vamos citar o nome dele aqui, né? Mas ele sabe quem é, então, é um que já foi desclassificado. Então, dos 18, apenas 17, né, ou seja, um já, essas três vagas ali, três pessoas que não vão subir na moto, agora são apenas duas pessoas que não vão subir. Olha! Então até lá, até lá muita coisa pode acontecer. Exatamente. A dorzinha de barrigo, o pendor do carro furou, alguma coisa aconteceu, pode ser que esses também, esses dois, essas duas pessoas também não sumam e aí, aí fica mais fácil, fica mais simples. Muito bem. Domingo, pontapé inicial aí para a montagem da estrutura, segunda-feira já começam os links ao vivo, direto da Loja G, para mostrar para você toda essa estrutura, porque terça-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos nos despedindo, mas mandando o sinal lá para a Loja G, que vai começar o reality show. Despedindo e apresentando também, porque todos os candidatos vão passar aqui pelo TVC agora, na terça-feira, se apresentando, falando o que fazem, o que não fazem, e daqui vão subir no trio elétrico e vão lá para a Loja G. Olha aí. O senhor não emprestou a limusine que o senhor tem? É brincadeira isso aí, diretor! Não, tá na... O cara não emprestou a limusine! Tá na familiaria.